Duas cores de buganviles maravilhosas que eu encontrei pelo caminho. Fui fazer uma visita aqui próximo da minha casa e passando por aqui não pude deixar de gravar essa maravilha de buganvile. Duas cores de buganviles maravilhosas. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando duas buganviles maravilhosas que eu encontrei pelo caminho. A primeira é esta branca aqui maravilhosa. Veja o tamanho dos cachos desta buganvile que está dando um destaque todo especial na rua e o nosso céu azul. Olha que coisa mais linda de buganvile. E o tamanho desses cachos de flores. Eu fico de boca aberta com isso. Lembrando que esse todo branco não é a flor da buganvile. Dizem que a flor da buganvile é aquele pequenininho que fica no meio delas. Olha que coisa mais linda, gente. Que destaque todo especial que deu a nossa buganvile. Olha a cor do céu, que coisa mais linda. Olha que maravilha. Muito linda. Olha o tamanho desse cacho de buganvile. Maravilhoso. Não tem nada parecido de tão lindo. Aqui está a outra cor. A segunda, que é essa de cor lilás. Um rosado com lilás. Coisa mais linda. Está em formato de árvore. Ela está dando mais ou menos uns 8 metros ou 10 de altura. Prantaram 4 galhos aqui e formou essa arvoreta. Arvoretona, né? Uma árvore mesmo gigantesca com aproximadamente uns 10 metros. A buganvile, ela cresce muito. Se a pessoa tiver um pequeno espaço, não dá para plantar no chão. Porque ela cresce demais. Tem que ir controlando ela. O correto é estar plantando em vaso. Quem tem pouco espaço, não pode ter buganvile no chão. Quem tem buganvile no chão, são as pessoas que têm bastante espaço. Eu tenho um pé de buganvile aqui em casa, mas ela está num pequeno vaso. Eu plantei num vaso por causa que eu não quero que ela cresça muito. Porque se ela crescer demais, ela vai tomar muito espaço. E a minha está bem pequenininha. Essa daqui, olha. Olha que bonitinha. Ela é pink. Ela também está bonita. Está dando algumas florzinhas já. Ela é novinha. Ela está precisando de um pouco de adubo para ela dar mais flores. Mas ela vai bem no vaso. Aqui ela está mostrando que ela gostou do vaso. Então, quem tem espaço pequeno, o correto é plantar as buganviles em vaso. Já as pessoas que têm já um grande espaço, uma chácara grande, um sítio, pode estar plantando no chão. Mas não pode estar descuidando de fazer as podas nelas, né? E a minha está ficando bonitinha aqui, olha. Veja como ela está se destacando. Já está dando as florzinhas dela. Agora eu vou adubar ela com aquele adubo de rosa do deserto. E aí ela vai floreir bastante. Aí depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando. Mas a buganvilha aqui da rua que eu estou passando e vendo, elas têm esse formato de árvore bem grande, bem gigantesco. Em torno de 10 metros mais ou menos. Mas olha o tamanho dos cachos. Dizem que a florzinha dela são esses amarelinhos. Essa parte de fora não é a flor. Mas é pela parte de fora que se chama a atenção dessa linda buganvilha. que alguns chamam de primavera, né? Tem de várias cores. Aqui mesmo no meu bairro existem de várias cores. E aí? Você está gostando do nosso vídeo? Coloca nos comentários se você também é daquelas pessoas que quando passa, vê uma flor bonita e você também faz o vídeo. Fotografa. Coloque nos comentários aí o que você está achando e o que você faz quando você passa perto de uma flor que se destaca assim. Você também faz o vídeo? Você também fotografa? Comente por favor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho na posição todas. Compartilhe com aquela pessoa que gosta de buganvilha. Dá o seu joinha. Não esqueça de colocar o seu comentário. Você também faz o vídeo e fotografa? Um abração e até! E aí?